Aí ela vai querer que ela saia de perto dela E eu ando na parada, saia querendo rodar a minha flor Todo santo dia, ela ainda vai me chamar Pra lançar com a parada, saia querendo rodar E eu ando na parada, tento pra dar simpatia Se eu ando na parada, essa moça pode me chegar Aí ela vai querer que eu deixe de cruzar Aí ela vai querer que ela vá na seranda de mim A linha não vai querer que não saia de perto de você E eu ouro o teu problema da saia que não tem que jogar Tudo está no dia amanhã A linha não vai me chamar Pra dançar com a barata da saia querendo esportar Pelo jeito que ela vem com a simpatia Seu palo na banda, seu moço pode me pegar A linha não vai querer que eu deixe de gostar A linha não vai querer que não saia de perto de você A linha não vai querer que na saia de perto de você E eu ouro o teu problema da saia que não tem que jogar A linha não vai querer que não tem que jogar Oh